Você vai ouvir agora, Dose Certa Retro, os melhores boletins do ano com o doutor Júlio Cazé. No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou o Júlio Cazé, médico de família e comunidade, esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias e o tema de hoje é uma reflexão sobre a covid de dezenove. Desde seu aparecimento em dezembro de dois mil e dezenove a inicialmente conhecida doença de Wuhan e hoje chamada covid dezenove segue mostrando suas múltiplas facetas e artimanhas. Sabe-se que o código genético do vírus foi descrito um mês depois da descoberta, o que motivou a busca frenética por medicamentos e vacinas que pudessem frear a expansão da doença. Muitos medicamentos foram testados, porém a maioria com fracasso científico e descartado pelas autoridades no assunto. A sintomatologia também continua sendo uma incógnita, bem como as pessoas acometidas. Com relação à cronicidade, no momento experimentamos a chamada síndrome pós-covid, onde um conjunto de sintomas segue manifestando após a doença e não é possível saber quando será o término. A última novidade são as chamadas variantes do vírus, onde foram identificadas novas vertentes do vírus Sars-CoV-2, diferente das escritas inicialmente. Para essas novas cepas, a transmissibilidade é maior, porém ainda não se conhece qual é o seu poder letal. Muito ainda está por ser conhecido, pelo menos é o que parece no seguido rumo da doença no mundo. Atualmente a esperança está na vacinação, em massa, porém a falta de vacinas atualmente preocupa com as pessoas. Que dias melhores cheguem depressa? Com fé, eles virão. Enquanto não chegam, vamos vivendo e sonhando esperançosos e que tenhamos saúde e imunidade, que é o mais necessário. A qualquer momento retornamos com mais informações, esse é o Dose Certa, esse é o Boletim Diário, que dias melhores cheguem, é médico de família e comunidade. Você acabou de ouvir Dose Certa Retro, os melhores boletins do ano com o doutor Júlio Cazé.